E aí galera pastrana, na área vai começar mais um videozão, hoje nós vamos fazer uma missão cabulosa, nós não, principalmente o presidente Lincoln, ele vai sair lá do Tupi Guarani e vai vir aí pra vocês hoje, pra poder dar um 3x6 borros, você não vai ganhar 3x6 borros, é isso aí Pois é meu parceiro, isso aí é 3x6 borros, você que não é de skate, agora você só tem um 3x6 borros Então o moleque vai vir, vai jogar, e mano, você vai me sumir, eu tomo no rondão, Dani Dani também vai colar, então parte então Nós vamos partir na 22, que eu não esqueço lá embaixo, vamos partir na 22, tá com a cara de chuva, mas não dá nada não, só Achamos um corrimão, um cano pra fazer um corrimãozinho Será que ele tá solto? Ele tá soltinho Pega aí, fala que não dá, quem vê isso aqui fala que é lixo Só que dá pra fazer o que? Um caninho, dá pra fazer isso aqui de pé também, ó, esse aqui de pé, ó Vai virar o que? Vai virar um corrimãozinho Tá um corrimãozinho de uns... vai ter dois metros aqui, sei lá Essa chuva aí que tá... que já tá pra vir Mas não vai mais o rolê não, meu filho, nós vamos andar Nós vamos andar, nós vamos andar, nós vamos fazer um rolê cabuloso aí Olha lá, paramos aqui no meio da ida pra aqui, achamos o que? Agora o pico Olha o pico, olha o gap, não, vou pular de olho não, vocês acham? Gapinho aqui, ó, no meio da rua Pega aqui, o chão é bom, ó O chão é bonzinho Já dá o gap Não, vou dar não, não vou dar olho não Depois, fica pra próxima, meu joelho tá tudo duro, senhor Mano, vou... vou tentar dar olho Você quer saber? Não, não, não Aí, fala pra ele aí Já é Tá com a internet aí? Pastrana Vlogs Pastrana Vlogs? Pastrana Vlogs Pastrana... Falou Valeu Vai, moço A gente só não filma nosso nosso também, aplica a street Só um olhinho, só pra registrar Ainda farmamos escrito ainda Só, bora, vamos continuar, vamos trobar o linkão Olha aí, ó Qual é, Paula? Achei que você não tava aqui, não Tá gravando já? Já tamo gravando, já tamo no meio do vlog Ó o bolinho O que é isso? Mano, Gleison Leris Eu preciso de um abogado orrente É bicha É bicha Presidente Lincoln, chega aí, Presidente Lincoln Fiquei sabendo que você vai jogar um 3x6 a bordo de hoje Que você vai acertar Lógico, vai acertar Essa é a missão de hoje, não? Missão É, rapaziada Aí, você tenta botar um caninho Nesse caninho aqui Só bora Eu boto pra comer no bordo Ele veio aqui, quase acertou E hoje, mano Hoje eu falei, mano, você vai vir Nós vamos tentar acertar Nós vamos fazer um vlogão pesado Só tô, só tô preocupado aqui, ó Como é que se soltar a cinza Vai, Jesus Ave Maria Nossa Senhora Aparecida Jesus Nazaré Cheia de graça Eu vou dar Eu vou dar, eu vou dar um E vai ser nocau Aí eu vou pegar leve no tapa Vamos dar o tapa forte Vai, caralho E aí, rapaziada Só parece que é fácil Vai, esquentado Eu vou ir, eu vou ir Vai, 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 vai Vai voltar, hein Vai voltar O que é isso? Vem, Alico Tá caindo Meio que perde a orientação também do cano É, tá batendo de qualquer jeito Tá caindo Chegou aquele cara que vende uns donuts Os dois, os dois com o cabelinho na régua O Cleiton rasta Vamos, Lincoln Levanta daí Sério Se você ficar sentado aí Hoje você não volta Fica lá no drop lá com o Matheus Só mirando a trick Sério, Zé Tô falando que você tá quase voltando, mano Feitando pro bagulho, mano Se voltar pro Guarani Hoje sem dessa daí É te cobrar Já passou um tempo O presidente Deu aquela respirada Ele vai voltar O parceiro é o seguinte O presidente Tentou um milhão de vezes Eu fumei algumas ainda aí no vídeo Mas você vai voltar Eu vou, mano Você vai voltar, Zé Eu tô falando sério Eu tô falando sério, presidente Olha aqui, viado Vai voltar Fala que você vai voltar algum dia no vídeo Não sei Vai Vai voltar Vai falar em vídeo Vai passar no canal ainda, nego Vai ver Vai falar A presa Hashtag Vamos lançar a hashtag Se você quer ver essa trick aqui do presidente Digita aí embaixo Eu boto pra ir demais Hashtag Qual que é a hashtag? 36 presidente Se você é novo aqui no canal Já se inscreve Já deixa o like Já deixa a hashtag também De empresa 36 presidente Pra ele vir voltar a trick E é isso aí, mano A gente veio aqui fazer um vídeo Pra tentar voltar Ele vai voltar Quase voltou E vai voltar, mano É isso aí Só pra vocês terem uma noção De como é que é Às vezes vê Acham que faz essa parada E vê que não é bem assim, mano Então é isso aí, meu parceiro É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau